580 novos servidores do Hospital de Clínicas da UFPR receberam as boas-vindas no Teatro da Reitoria nesta semana. Os contratados fazem parte da última leva de aprovados em um concurso realizado em 2015 pela ABSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares que assumiu a administração do hospital em 2015. O concurso realizado previa a contratação de 1.775 funcionários que foram sendo incorporados ao efetivo do hospital em diversas chamadas. O contrato dos trabalhadores é realizado através do regime CLT. O evento começou com uma dinâmica que fez bastante sucesso entre os participantes. Logo em seguida, a superintendente do HC, Claudete Regiane, falou um pouco sobre como funcionarão as vagas e funções na rotina do hospital. Hoje é um dia especial que nós estamos aguardando e com a entrada de vocês nós teremos uma possibilidade, com certeza faremos isso, de reabrir os novos leis do hospital. A professora lembrou que o complexo HC é formado pelo hospital de clínicas e a maternidade Vitor Ferreira do Amaral e que as vagas serão para ambos. A importância da entrada desses servidores é uma importância para a saúde pública do estado do Paraná. Quer dizer, enquanto nós somos um hospital 100% SUS, atendendo o nível terciário, nós temos 650 leitos e, por falta de servidores ou empregados públicos, nós estávamos com 200 leitos fechados. Então, uma parte desses servidores de empregados será para a reabertura dos nossos leitos fechados. Uma outra parte vai para o atendimento de consultas especializadas, que é a outra grande produção que nós temos como hospital público de atender as pessoas que necessitam de tratamentos especializados dentro da rede SUS. O hospital de clínicas é o maior do estado e atende cerca de 60 mil pacientes todos os meses nas mais diversas especialidades.